Gente, vocês não acreditam onde eu vim parar. Eu vim parar na detenção, meu Deus do céu. Olha o tanto de trabalho que deixaram aqui pra eu fazer. Só porque eu esqueci uma tarefa de casa, gente. Eu não tô acreditando nisso. E os professores tão tudo doidos atrás de mim agora. E olha, só porque eles me chamaram de Nobe e colaram uma foto minha no quadro. Só porque eu disse que 1 mais 1 é igual a 3, gente. Da onde que 1 mais 1 não é 3? Eu não sei, acho que me ensinaram errado. Burrice. Mas agora eu tenho que escapar daqui. E eu preciso ativar o alarme de fogo. Meu Deus do céu, gente. Causei um incêndio aqui. Então eu tenho que fugir da escola, né, gente? Afinal, tá tudo pegando fogo, né? Meu Deus do céu. E eu preciso fugir daqui porque eles tão tudo... Olha lá, gente. Ele quer me dar uma reguada. Minha Nossa Senhora, foge. Sai daqui, seu fedido. Gente, ele soltou um monte de meleca de boom aqui. E agora ele quer ir atrás de mim. Sendo que eu fiz certinho a conta, gente. Vocês não viram que tava certo? Eita, aí caiu. Isso que dá aí de atrás de mim, ó. Ela tá aí soltando meleca por tudo. Agora fica aí descansando. Mas vamos lá entrar nessa ventilação que eu quero dar um fora dessa escola. Porque eu não quero ficar mais na detenção. Ai, meu Deus do céu. Vocês já ficaram na detenção, gente? É a minha primeira vez. Meu Deus, colocaram espinhos aqui. E eu tô vendo lá. Olha lá. Eu tô vendo ele. O professor, o diretor, sei lá. Gente, ele fez todo um sistema pra eu não escapar da escola. Mas eu vou conseguir. Olha, ele tá me observando. Olha só, gente. Os dentes afiados. Credo. Eu não sabia que faziam... Que tinha um professor estubarão nessa escola aqui, gente. Se eu soubesse, nem tinha me matriculado. Minha Nossa Senhora. Olha isso aqui. Colocaram até uns espinhos. Misericórdia, misericreuza. Tá, eu tenho que ativar isso aqui. Pressionei, pressionei. Vou até aqui lá pro outro lado. Misericórdia, corre. Pernas pra que te quero. Ainda bem que hoje eu comi uma lasanha, gente. Eu comi uma lasanha gigantesca. Então eu tô preparado pra correr aqui. Ninguém vai me parar hoje, hein? Ai, meu Deus do céu. Tenho que cuidar pra eu não me desequilibrar aqui, hein? Eita, meu Deus do céu. Encontra os dois botões de poder. Como assim dois botões de poder? Gente, eu já não passei. Eu tô ficando confuso nisso aqui, mas tudo bem. Eu tenho que achar... Ah, será que é aqui que eu tenho que achar dois botões de poder? Eita, meu Deus do céu. Ai, eu tô voando. Mas ó, gente. Além de ET e youtuber, eu também fui criado pra ser espião. Então, eu sei me desviar dos lasers. Olha só. Olha só, eu quero cair. Eu quero cair. Ai, meu Deus do céu. Gente, fiquei meio enjoado. Pera aí, eu acho que eu vou precisar do seu like nesse vídeo. E que você se inscreva no canal do Taixa Franga, gente. Porque a Taixa Franga tá chegando nos dois milhões. Ai, os livros, os livros tem dente. Que viagem é essa, velho? Se bem que seria legal entrar dentro de uma história, gente. Que história que vocês entrariam dentro? O que que eu quero comprar? É helicóptero, meu Deus do céu. Gente, eu não sei que livro eu entraria na história. Vocês estão vendo que eu preciso estudar, né? É verdade. Eu vou seguir aqui o caminho. Cuidar com os livros. Eita, gente. Tá lá a professora. Aquela professora ali, ela é a mais chata de todos. Sabe por quê? Não sei. Ela pega no meu pé. Ela diz que eu não sou um bom ET. Sendo que eu faço tudo certinho, gente. Eu faço tudo certinho, gente. Um mais um é igual a três, gente. Faz tudo certinho, gente. E agora, meu Deus? O que que é isso? Eu vou ter que guerrear com ela? Minha Nossa Senhora, gente. Vai, vai. Vai, 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 vai. Gente, eu consegui. Ela ficou revoltada? Ela desmaiou? E morreu. Tem uma seta amarela por aqui. Então eu vou seguir antes que aquela professora doida acorde, né? Que ela não pode me ver. Resetar tubos de metal? Ai, eu tenho que pegar. Oh, gente. Eu falei que eu tô forte hoje. A lasanha rendeu, hein? Gente, isso aqui é uma palhaçada, hein? Será que eu consigo pegar de volta? Consigo. Vamos lá, então. Gente, se eu cair aqui, eu vou cair na lava, hein? Meu Deus, isso aqui tá muito perigoso. Eu acho que eu vou pegar e colocar mais pra frente. Ai, misericórdia. Eu tô me tremendo todo. Ok, vou colocar aqui. E vou colocar aqui. Ainda bem que eu vejo os vídeos da Tarecha Franga. Ela fez um vídeo fazendo um parkour assim. Agora eu já tô treinado, gente. Olha só. Aqui eu não vou precisar mais desse cano. Então eu vou deixar aqui mesmo. E aí é o povo que lute. Eita, meu Deus, tá descendo. Misericórdia. O que vai ter aqui na frente? Eu não sei o que tá me esperando eu vir parar no esgoto, gente. Tomara que eu não encontre com aqueles professores. Aqueles professores fedidos. Que soltam pum. Ó, gente. Essa água aqui é igualzinho quando eles vão no banheiro, entendeu? Ai, que nojo. Ah, que nojo. Tá cheio de meleca deles aqui, gente. Eu fico revoltado com isso. Meu Deus, tem um esqueleto ali no meio. Deve ter morrido infectado com essa água tóxica aqui que sai dessa escola, gente. Meu Deus, tadinho dos livros. Eu tenho pena dos livros estar aqui no meio desse esgoto. Enquanto eles podiam estar sendo lidos. Não, eu caí na água tóxica. Meu Deus do céu. Foi horrível. Mas eu vou seguir em frente porque eu vou sair dessa escola. Seja pelo cano, seja pelo esgoto, seja por onde for. Eu vou fugir daqui. Glória a Deus. Mas, gente, eu só vou fugir dessa escola porque os professores são fedidos, hein. E porque eles não ensinam direito. Mas não fujam da escola, ok? Ai, meu Deus do céu. E se os seus professores forem fedidos, não façam nada também. Só falam pra eles usarem desodorante e perfume, hein. Ai, meu Deus do céu. Vamos pular aqui nos las... Nos lasp. Eu caí de novo no negócio fedido? Não, gente. Não, calma. Eu vou pular nesse lápis e eu vou conseguir. Não, de novo não. Você é burro. Calma, eu tenho que pegar de volta a força que eu tava de quando eu comi a lasanha. Calma. Meu Deus, mas como é que sobe nesse lápis, minha gente? Não consegue, né? Calma aí, vai dar tudo certo. Eu tô ficando emocionado. Aqui, aqui. Vai, gente, comenta aí um vai até doido pra eu conseguir. Vai até doido. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, misericórdia, minha careca. Ai, creusa. Creusa do céu, me ajude a passar isso aqui. Vamos subir. Olha que legal, a escada é feita de lápis. Meu Deus, calma aí que eu tô assustado. Tem uma estátua gigante do professor fedido. Meu Deus, eu vou dar fora daqui. Eu vou correndo, gente. Minha nossa. Ai, meu Deus do céu. Que lugar horrível. E vamos pular no lápis. Ai, meu Deus. Calma aí. Pular no outro lápis. E mais um lápis. Ai, 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 meu Deus. Eu não posso errar esse pulo, senão eu tô lascado. Mas eu consegui. Gente, pera. Eu tô vendo alguma coisa aqui na frente. Olha lá. Será que é a saída da escola? Eu tô achando que é. Ai, meu Deus do céu. Esse troféu? Será que aqui é o final? Não, aqui não é o final. É uma arma pra eu matar mais um robôzão do mal. Não, ele me matou, gente. Meu Deus, como assim? O professor virou um robôzão. Meu Deus do céu, calma. Eu preciso de novo disso aqui. Eu tenho que matar ele, gente. Eu vou soltar super puns fedidos. E ele não vai conseguir. Não. Ele me deu mais uma surra, gente. Não, mas eu vou conseguir derrotar esse mega robô aqui. Nem que seja a última coisa que eu faça hoje. Mais um pouquinho e eu te destruo. Gente, olha só. Me diz se essa escola é do bem. Aqui é o jeito desses bichos que tem aqui. Isso aqui não é uma escola do bem. Ai, meu Deus. Tá pulando. Não, ele vai me pegar. Ele vai me pegar. Ele vai me pegar. Não. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Vai, vai. Derrotei. E agora pra onde eu vou? Gente, eu acho que eu vou por aqui. Meu Deus. Eu vou levar esse negócio comigo, hein? Ai, meu Deus. Ai, eu fico mais rápido com ele. Então eu vou correr. Ai, meu Deus. Pernas pra aqui. Te quero. Aqui é o meu carro, gente. Meu carro amarelo. Minha Brasília amarela. Vai. Meu Deus. Eu tô me vendo lá na frente. O que que é isso? Vamos lá, gente. Eu vou até dançar. Na Brasília amarela. Tão de portas abertas. Ai, meu Deus. Olha lá eu. Eu tô vendo eu. Eu tô ficando feliz. Meu Deus. Mas o professor, ele tá lá ainda. O que que tá acontecendo, cara? Eu vou pegar isso aqui pra eu correr. Gente, não me diz que ele vai me pegar, né? Eu acho que eu cheguei no final. Eu cheguei no final, gente? Sim. Mas eu consegui. Eu ganhei um emblema. Meu Deus do céu. E eu fui em um tempo muito rápido. Gente, olha eu que lindo aqui. É, professor. Seu professor. É bom você tomar um banho agora. Porque, meu Deus do céu. Eu não sei o que fizeram com você, com o senhor. Que tava fedido demais. E acho que, além de fedida, você tava ficando meio doido, gente. Que você tava de atrás de mim pra me dar uma reguada. Eu, hein? Mas, gente. É aqui nas alturas que eu termino o vídeo de hoje. Eu consegui minha missão de fugir da detenção. Finalmente. Mas, se você não deixou o like, você tem que deixar agora, hein? Senão, não vai ganhar um beijo e um queijo aí nos comentários, hein? Eu vou estar de olho. Não esquece de compartilhar o canal da Tanacha Franga. De compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos pra eu voltar mais aqui. É isso. Um beijo e um queijo. E tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba a loja Natacha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.